Ele exagerou muito, tá ligado? Isso eu não acho maneiro, não sei se seria amigo, tá ligado? O do Herbert foi assim, voltou na luta, tava olhando pro lado, não foi nem kimono, tava olhando pro lado, amarrando a faixa, o cabelinho falou assim, valendo. O moleque me deu uma banha não, tá ligado? Aí eu consegui raspar de volta, acho que eu não raspei, acho que eu virei na marra. Eu sei que eu perdi, aí ele fez a final com o outro. Ele falou umas gracinhas, e tipo, perdendo, no final terminou de guarda fechada. Eu vou rever essa luta, mas acho que foi isso. Eu falei assim, sabe que eu vou passar a mão? Aí, eu só fazia assim, balando também, eu também não abriria, tá ligado? Balando, né? Ele fala mesmo, faz nas caretas. É que você falou assim, vai que ele cai também, não abriria nem abre, né? Se não faltar com respeito, eu não me importo. O ruim é quando ele exagerou muito, tá ligado? Eu falava muito, falava com a torcida, e menosprezava o pessoal, e isso eu não acho maneiro. Mas não torço contra ele, não tenho nada contra, não sei se seria amigo, tá ligado?